As imagens mostram um carro parado sobre os trilhos de uma ferrovia bem no momento em que o trem se aproxima. E o choque foi inevitável. Felizmente o carro em questão estava vazio. E tudo fez parte de uma simulação promovida pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Pires do Rio para treinar as equipes em casos de um acidente real. O treinamento envolveu ainda equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica e do SAMU. Eles agiram com habilidade e rapidez, simulando o resgate de pessoas feridas e a retirada de uma pessoa morta de dentro do veículo. Além do combate, há um incêndio em um dos vagões. A gente procurou, dentro do simulado, mostrar esses perigos, o que pode acontecer. Porque através dessa simulação a gente consegue, sim, chamar mais a atenção da população. A cidade de Pires do Rio é cortada por uma ferrovia que transporta diariamente cargas de grãos, combustível e minérios. A intenção do treinamento também é de prevenir, através da conscientização da população para que fique sempre atenta ao atravessar a linha do trem. O Código de Trânsito Brasileiro, onde fala que o veículo que trafega por cima da linha ferro, ele tem preferência sobre os demais veículos que trafegam nas vias normais. Está ali escrito no artigo 29, no inciso 12 do Código de Trânsito Brasileiro. E também temos ali no artigo 212 do CTB, que diz que deixar de parar o veículo antes de transportar a linha férrea constitui infração gravíssima e a penalidade é multa. A simulação promovida pelo Corpo de Bombeiros contou com a atuação de 54 agentes envolvidos diretamente na Sena, além da presença de 20 viaturas. Os nossos bombeiros lá na Sena teve a oportunidade de atuar na parte de resgate, resgatando vítima que estava dentro do veículo. Tinha uma vítima também que estava em óbito. A gente atuou na parte de salvamento, realizando o desencarceramento daquela pessoa que estava ali morta. E a gente atuou também no incêndio. Teve um princípio de incêndio no vagão, porque o vagão lá, eles transportam gasolina. Teve um vazamento e iniciou o princípio de incêndio. A gente atuou também no combate a incêndio. Então a gente fez o treinamento dos nossos bombeiros em diversas frentes naquele acidente.